Olha o movimento Eu já te provei mais de mil vezes que te amo Mas você sempre de mim desconfiando Achando que eu quero te enganar Eu, eu larguei meu mundo pra viver somente o seu Mas na verdade você nunca mereceu Odeia isso até já de te amar E agora eu não vou mais deixar Você me controlar Juro eu não vou mais ser Submiso a você Agora tudo que eu mando tem que obedecer Obedece ou fica só, só, só me ligando e chorando Só, só sem ninguém pra amar Só, só pras amigas falando Que tão louca pra mudar Só, só me ligando e chorando Só sem ninguém pra amar Só, só pras amigas falando Que tão louca pra mudar Eu já te provei mais de mil vezes que te amo Mas você sempre de mim desconfiando Achando que eu quero te enganar Eu, eu larguei meu mundo pra viver somente o seu Mas na verdade você nunca mereceu Mandei a estratégia de te amar E agora eu não vou mais deixar Você me controlar Juro eu não vou mais ser Submiso a você Agora tudo que eu mando tem que obedecer Obedece ou fica só, 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 só me ligando e chorando Só, só sem ninguém pra amar Só, só pras amigas falando Que tão louca pra mudar Só me ligando e chorando Só, só sem ninguém pra amar Só, só pras amigas falando Que tão louca pra mudar Valeu demais, Cuiabá Muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim Obrigado pelo amor que vocês têm Pelo fechão e arraújo Sem vocês não sou nada Amo vocês Valeu, Cuiabá Obedece ou fica só Só, só, só sem ninguém pra amar Só, só pras amigas falando Que tão louca pra mudar Valeu, Cuiabá Que tão louca pra mudar Só me ligando e chorando Só, 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 só Só, 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 só Só, 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 só Só, 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 só Só, só, só Só, só